Música Ei, tá na hora de acordar Já pode sair do cativeiro Ou, já começou o vídeo, tu não pode mais dormir Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo o Paul Tá bom É, Paul, vocês estão vendo aqui o Paul Eu vou jogar alguns minigames no salão de jogos Não sei quantos, mas eu vou jogar Eu vou vendo conforme o vídeo Mas eu espero que vocês gostem, deixem seu like E vamos para o salão de jogos Primeiro minigame, aí temos a bola Empolgante Mas agora falando sério, vamos jogar alguns desses jogos Que tem que ter um monte Vamos no Skyjump Até que altura o Paul pode chegar Tente pular nas plataformas sem cair Eu acho que aqui eu não vou conseguir jogar não Toque no lado esquerdo para pular para a esquerda Ou toque no lado direito para pular para a direita Não me diga E se eu Ok Esse eu Ninguém me dá para jogar aqui Vamos de novo Agora eu abaixei o som Porque eu percebi que está muito alto Eu joguei Eu joguei Free de Nietzsche Jogo Você acha que eu não sou bom nesse negócio aqui? Não É só me gabar De novo, a última Até que eu mando bem nesse jogo Até uma hora eu vou começar a perder Caramba É só falar Caramba Perdi Water hop Toque a esquerda para dar um pulo Ou para a direita para dar dois pulos Beleza Ah, eu estava confundindo esquerda e direita Paul morreu afogado Beleza É bem Se eu falar Eu me distraio muito Viu? Na cama Consigo Nenhuma das frases eu perdi por tempo Foi por burrice minha Eu estou falando Galera Eu não posso falar Nesses minigames Senão Eu morro Por causa que Sim Droga Perdi a moneda Ah, vai na última Opa Os seus jogos são muito difíceis Credo Se eu falo Eu perco Jet Paul Bora lá Toque na tela Para dar para cima Eu sei como funciona Essa porcaria de jogo É um flap bird Do Paul Porque eu estou gravando Paul Porque Eu já queria gravar Paul Já faz um bom tempo Só que eu nunca tinha vontade Ai, me deu vontade Caramba, na primeira tentativa Eu estou indo bem Certeza que essas músicas vão dar direito autoral No meu canal Ou não, né Porque eu estou jogando o próprio jogo E não botando ele na edição Ganhou uma conquista Pelo menos Tentar novamente Vamos passar dos 30 Ah, tropelei a madeira Legal que esse vídeo aqui Eu estou falando bem pouco Porque eu acho que eu estou mais jogando Do que gravando Vocês terem noção Eu deveria estar falando horrores Falando que o Paul é Um coco Mas não Eu estou só jogando aqui Pulando A história de madeira E acidentando o olho do Paul Porque a cabeça ele não tem Ele é um cocô E nessa forma A criança dele De dois anos de idade É só olho E boca É capaz De eu morrer Food swap Esse minigame É legal Combine três Ou mais alimentos E uma linha Para remover todos os anéis espirulitos Putz Tem que forçar a minha vista Não, não Calma, jogo Eu só fiz uma combinação Olha o que que eu fiz aqui Esse minigame Eu não vou perder Eu sou bom em Candy Crush Eu também pensei Em jogar Candy Crush Algum dia O que que vocês acham? Embaralharam o negócio Tem um gelo ali em cima Tem uma bomba Tá, essa música Que música é essa? É bom Pelo menos eu tô gostando Da fase Tá muito fácil Eu nunca pensei Que uma fase do Paul Seria tão Mais fácil Que outra Mas é Candy Crush Quem não gosta De Candy Crush Eu Vamos pegar esse pirunito O que que isso faz? Eu não sei Ah Entendi Não é porque Acabou É porque Eu completei O objetivo Nossa Agora Eu entendi Como funciona O Shoji Eu tenho que Completar os objetivos Que tá bem ali Agora eu tenho que Tirar esses dois Negócio Amarelo Para Eu tenho que Fazer alguma combinação Pra que tire ali Só que eu não tenho Agora eu tenho Cachorro Calab... Pirulitos Isso é muito Candy Crush De Vegetal Só tem um Bolinho aqui Que é Candy O que acontece Se... 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 Não é muito fácil Mas isso é o que é mais difícil Uma combinação aqui Então tem cadeado Agora De gelo Não Não Isso me lembra muito Minigame Do PVZ1 Também né Ok Tem um monte de moeda espalhada por aí Eu tô percebendo uma coisa Que Quanto mais eu passo Olha o droga Ah mas tem aqui Quanto mais eu passo Mais o tempo parece que vai Recuperando menos A cada acerto que eu faço Então tem um Meu que o limite né Mas tudo bem Acho que já tá bom De minigame por hoje Por hoje do vídeo não né Por esse... Esse minigame aqui Tá ficando é chato Alô Food Drop Esse aqui Xiii Errou Tá Tá Eu não posso perder oito Guadir Sim Eu vou pegar um sapato Pro povo comer Eu nem sei o que era isso Sushi Errou Eu perdi a... Maçã Tá caindo mais rápido Ou avião não Calma aí jogo Pronto Agora sim ficou mais fácil Pra mim ver Sim Eu vou comer um avião Vou comer leite com copo e tudo Tudo errado Adoro esse jogo do povo Ou sapato não Que isso aqui Eu nem sei O jogo Calma aí jogo Que isso O jogo não me deixa nem pensar No nada tá fácil Caiu um kiwi Um doce aqui Um doce aqui Depois caiu uma chuva De... 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 De comida É que isso aqui Uma ferradura enferrujada Se eu pôr o começo Ele ia morrer por teto É verdade Essa música é muito boa Essa música é muito boa A música do povo é muito boa Sempre não é boa Não, já tá caindo um pouco mais rápido Aviãozinho de copinho Quem quer dinheiro? Ai, todo o aviãozinho Aí ó, chegou Eu acho que se o povo comer Essa comida aí Que não é comida É morte do Antônio Sim Eu morri Fadeceu Primeira linha dos minigames Foi concluída Agora vamos pra segunda Céia de TEP Clique nos postlists Cuidado Não clique em post felizes Puts Tem mais de um já Não, é só clicar nos postlists E deixar eles felizes Uma hora vai aumentar A quantidade de tristes Ó, agora tem três Tô triste Pelo menos o tempo reseta Isso daqui é pra doer o olho Aqui, o verde Ixi O tempo aumenta aqui só Credo Não dá pra spamar Um monte de cliques Senão morre Ó, o ponto do negócio Vai, vai Quase eu perdi essa Aqui Ixi, mas são três Credo, tô cego Não tô chegando, gente Aqui Tem um cinza aqui E a rosa Verde Laranja Cadê o outro? Não sei Eu ouvi um loop da música, hein A música loopou Nossa, me confunde Porque tava com a cabeça pra baixo Socorro, cadê? Eita Eu já não quero mais Beleza, jogo Beleza Muito obrigado Aqui, o verde Nossa, imagina Fazer isso na edição Que eu vou ter que Forçar meu olho Lá também Tô lascado Tá doido É uma 7 por 7 Aqui Se só um deles Aqui Entre esses 49 pouso Tá, é sério Achei O meu olho não tá tão bom assim Pra ver Achei um Tem um aqui Ali Não Ah, se eu clicar Eles mudam o olhar Não Acabou Próximo minigame Color Math Arraste pouso Para combinar 3 ou mais pouso Igual da mesma cor Ah tá Nossa, eu amo Esse minigame Eles podem estar conectados entre si ou não Tipo aqui Ah, isso tem que estar conectado tudo junto Por isso que vai fazer muito ponto Pou, 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 pou A invasão dos pouso Socorro, gente É muito pouso Vou ter que matar ele Nossa, fiz uma combinação sem querer Ali Tá, fiz ali sem querer De novo Cadê os Os power ups Pra trocar de De Paul O Paul de lugar Socorro Isso Aqui O jogo me ajuda O jogo não gosta de me ajudar Então Não sei nem por que eu pedi Nossa Obrigado Bom, pelo menos não tá tão difícil Assim quanto eu imaginei Quer dizer Tentar um pouco Mas não tanto Assim Dá pra tancar o bostinho Eu fiz uma combinação sem querer De novo É, agora eu não sei mais Onde Achei Sobe Puxa isso daqui Não, não funcionou Ó, fiz outra sem querer Eu adoro quando faço coisa sem querer E quando o jogo me ajuda Obrigado jogo Tô pensando que o tempo tá mais rápido Tá, pelo menos eu tô conseguindo Sobreviver Um bom tempo Tá bom que eu consigo farmar uma moeda bem fácil aqui Às vezes não Eu não vou jogar todos os minigames esse vídeo Mas eu prometo que eu vou trazer outros minigames pra vocês aqui Os outros, né? Todos os minigames Em vídeo É, eu vou chegar nos 500 pontos ali Eu vou parar aqui A não ser que eu perca antes, né? Que é natural isso acontecer Perder 542 95 Vem todo 501 Acabou Esses dois minigames aqui também são focados só em Pôs coloridos Clique em queijo mais pouso E guarda a mesma cor Seja rápido Ah Nossa, que Ah, mas se eu clicar errado Vai contar tempo Nossa, tem dia agora Por isso que eu tava spamando Tava fazendo Cadê? Não tem mais Certeza que quanto mais Pô Eles ficam me olhando Onde é que eu clico Ó, eles trocaram Ótimo Nossa, esse efeito aqui é maravilhoso, hein? Adorei, adorei, adorei Olha Olha lá Pô, o minigame mais gostoso de se jogar Esse aqui, olha A destruição que eu tô fazendo Que belezura Só vou perder, né? Se eu ficar spamando desse jeito Com certeza Ok Cara, o minigame mais gostoso De se jogar É esse aqui Ele explode em área Quando dá esse tremeli Que dá pra acabar o Melhor minigame Cara, eu já tô com mais de 1800 pontos No outro eu só consegui chegar nos 500 Eu tô com mais de 150 Cara, esses minigame aqui é muito fácil de formar essas moedinhas Gostei Eu também Agora esse é o último minigame Color Tap Clique nos posts até que todos desejam da mesma cor Tá Só tem minigame fácil Por enquanto tá fácil, né? Sim Aqui tem que ver Qual é a melhor rota pra se fazer Esse daqui é recomendável usar os dois dedos pelo visto, hein? Caramba, olha só a velocidade que eu tô fazendo Tá ruim Olha, essa vai ser o primeiro minigame que eu vou perder Por não querer morrer Pera, tem gente que faz isso muito mais rápido Eu tô perdendo aqui Eu tô doendo meu dedo Gente, eu vou perder Eu vou perder pela primeira vez, hein? Por tempo Pô, quando não, 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 não Ah, meu Perdeu Mas agora vamos no modo sério Nossa, pior minigame de todos pra usar o dedo Cê é doido Eu não tenho capac... Acabou de existir Não Esse minigame é o mais chato de todos Dói muito o dedo e a mão Sim, eu tô reclamando disso Beleza Mas e aí, pô Cê gostou da jogatina de hoje? Claro Ainda bem Porque se não tiver gostando Ter identidade um Mas eu espero que cê tenha gostado do vídeo Cê gostou? Não Ih, que isso aqui Não acredito que cê falou isso na minha fuça No meio da gravação Mas vem aqui Safado Ai, ai Mas eu espero que cês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Fui E a gente se vê no próximo vídeo Obrigado.